Começamos esta edição do Cidade Alerta falando de um grande incêndio registrado hoje à tarde às margens da estrada da guia em Cuiabá. Os bombeiros tiveram muito trabalho na tentativa de apagar as chamas. Nayana Bricaz esteve no local e mostra pra gente como foi esta ocorrência. Vamos ver. Com o vento forte, o fogo se espalhou rapidamente pela rodovia estadual Heldercândia. As chamas começaram em frente a esse condomínio de luxo e quase atingiram a reserva de gás do local. Assustados com a proporção do incêndio, moradores fizeram vídeos narrando a situação. Jesus amado, muito calor, muita fumaça. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 11 horas da manhã. Três equipes trabalham aqui para conter as chamas que estão próximas à rodovia. E assim evitar acidentes de trânsito. Com as chamas bem próximas à estrada, a visibilidade ficou bastante comprometida nos dois trechos da rodovia que dá acesso a Cuiabá e ao distrito da guia. Mesmo sendo uma área urbana, foi possível ver alguns animais tentando fugir das chamas pelo acostamento. Os bombeiros não sabem como o incêndio começou e qual o tamanho da área já destruída pelo fogo. No momento nós estamos dando combate a essa parte aqui, que está mais afetada. Nós vamos usar o helicóptero para estar fazendo uma linha fria e aí os militares vão estar entrando para combater o fogo quando diminuir as chamas. Como as chamas se alastraram rapidamente, logo o fogo atingiu também a BR-163. O Centro Integrado de Operações Aéreas foi acionado para ajudar no combate ao incêndio. A BR-163 ficou interditada para o pouso do helicóptero que auxiliou no serviço. A água utilizada para apagar as chamas foi retirada da piscina do condomínio que fica em frente à estrada. O vento forte e a mata densa e seca dificultaram o trabalho das equipes. A dificuldade aqui maior é a área, que é muito extensa, o tipo de vegetação, o acesso também e o próprio tempo. O clima não favorece e também o vento, as condições do vento também não favorecem o trabalho. O clima não favorece e também o vento também não favorecem.